Oi gente, hoje é quarta-feira, não sei que dia, mas tudo bem E vocês vão estar assistindo esse vídeo na quarta-feira que vem Porque eu resolvi gravar minha semana, fazer um vlog semanal aqui no canal Não sei se isso vai ficar por muito tempo e não sei se semana que vem vai ter outro Porque eu sou uma pessoa bem esquecida, então talvez esse aqui também fique um pouco cagado Mas tudo bem, vamos lá, vamos esforçar Eu resolvi, eu inventei ir para a academia pelo menos três vezes por semana Preciso fazer alguma coisa na minha vida porque eu não estou fazendo nada de exercício Então eu resolvi fazer exercício Só que sabe quando você bota a roupa e bate aquela vibe tipo O que eu estou fazendo? Sete e meia da manhã indo para a academia Sabe aquela sensação que as pessoas dizem que é mara depois da academia? Então não temos por aqui Um pouco depois da Ricardo falar com a imprensa Uma novidade Ele não estava mais no mundo do planeta O governo não é a força, a força O que é que é que é que é que é que é o planeta? O rubro negro estava... O rubro negro estava procurando um pouco dessa Bom dia gente, hoje é quinta-feira eu acho E ontem eu esqueci de mostrar para vocês Eu fui lá no shopping com a minha mãe porque eu estava precisando de um delineador Perguntei para vocês, pedi ajuda lá no Instagram Por isso que eu sempre falo aqui para vocês irem lá Seguir, se você não segue vai lá Porque eu sempre peço opinião também para vocês Dou dicas, a gente troca muita coisa Vocês mandaram muitas mensagens ontem, me ajudaram bastante E aí eu já fui de certeira assim nas lojas que vocês falaram, sabe? E aí deixa eu mostrar para vocês Eu comprei, eu comprei esses aqui Eita, o delineador não está aqui Cadê o delineador? Acabei de perder o delineador que eu acabei de comprar Assim que eu achar eu mostro para vocês Mas eu comprei esse batom aqui que talvez eu passe ele hoje Que é o Nude Morenale Da Kindice Berenice E o delineador também é da Kindice Berenice, ó Super bonito, eu adoro a cor dele E gente, essa espinha aqui, né? Não está me abandonando Estou passando várias coisas, mas ainda não está saindo Na verdade já secou, mas ainda está aqui a marca Agora eu estou aqui me arrumando Estou fazendo stories para a Beauty Para o Insta da Beauty Para quem não sabe, eu sempre apareço lá quinta-feira dando alguma dica E hoje eu estou fazendo o resenho dessa base aqui da Dior Estou me maquiando aqui Hoje é a formatura de colação de grau da minha irmã Agora são, sei lá, meio-dia, onze e pouca E a colação é só às sete Mas eu preciso gravar vídeos para vocês Então eu vou me maquiar e gravar vídeos Se for o caso, depois eu dou uma retocada na maquiagem Da oi Onde estamos indo? Não sei Mostra a make que eu fiz A minha não está tão boa não Mas eu estou cheia de espinha nesse filme Da oi Não, você está tão doida Você está tão doida É vídeo É vídeo É vídeo Oi Porque normalmente eu saio de casa Meio-dia e quinze Mas tudo bem Minha sexta-feira nesse vlog resumida no carro Mas eu esqueci, gente Eu sempre esqueço de gravar quando eu vou fazer a sobrancelha E eu estou aqui de novo com mamis E a gente está aqui no trânsito Porque o Rio É assim Choveu Acabou Acabou Rio de Janeiro Hoje não teve nenhuma aula interessante para mostrar Porque ontem teve E aí eu mostrei Ontem não Quarta-feira teve E eu mostrei Ontem eu não fui na faculdade Porque né Sou dessas Vamos parar no shopping Para comprar cílias puxiços Ai Melhor agora Que o trânsito está uma loucura E aí a gente resolveu parar aqui no shopping Para comer Chegou alguma coisa que eu não sei o que é E que tem batido lá atrás também A gente está me ocupando E aí a gente Hoje é sábado E Já estou cansada aqui de aparecer com essa cara de louca Mas eu juro que vai melhorar Eu não passei maquiagem ontem porque minha cara estava cagada Eu acho que eu comentei isso com vocês Estou saindo de casa agora Faltei o curso de inglês Tomara que as pessoas não vejam esse vídeo Mas eu vou fazer unha Porque hoje é a formatura A festa da minha irmã Mostrei para vocês um pouco da colação E aí Hoje é a festa E aí eu vou lá fazer as unhas Eu vou tentar lembrar de mostrar para vocês Qual esmalte eu vou usar Vocês sempre me perguntam qual é o esmalte que eu uso E eu nunca sei responder Acabei de acordar Tirei um cochilinho da tarde Eu falei para vocês que eu ia falar qual era o esmalte Novamente Esqueci Alguma coisa negro Mas é Um preto gente Ele na embalagem era tipo Um carbono Um negócio assim meio azul Mas Ele fica preto ó E eu achei bem bonito Eu fui lá com a ideia de pintar de nude Mas não tinha nenhum nude assim Que eu gostei sabe E porque eu sou muito branquinha Então nude para mim tem que ser rosado E todos os nudes rosados estavam meio zoados Estavam meio velhos She sees in me Every time I doubt myself She comes through for me She's my scissor tail cyclops Without her I can't write anything She's my scissor tail cyclops I found when I was 15 She's no cash crop flip flop Feel the drop and sip up do And I roll bop and stop letting do what she do I saw your lipsync with a mop I can make you copy shot my scissor tail Tá parecendo o Homem-Aranha Gravamos a Rose comigo né Mais ou menos E aqui Bom dia gente Segunda-feira E cara de pau aqui né No vlog Ainda bem que é vlog semanal Não é vlog do final de semana Porque senão ficaria uma porcaria Porque Sabe que ontem eu não fiz nada direito gente Então achei que não Né Ia ficar muito chato Eu ficar mostrando pra vocês Eu deitar na cama assistindo Netflix Porque foi basicamente isso que eu fiz Eu fiquei dorme e acorda o tempo inteiro Só levantei e fui na rua para comer duas vezes Uma na hora de almoço e uma de noite Hoje é segunda-feira E o tempo está horroroso Eu tô tipo morrendo de frio Tô com dor de garganta E agora eu vou esperar pra ver Minha mãe vai me levar na faculdade Porque eu tô um pouco doente Vou mostrar pra vocês o que tem na minha bolsa Que vocês gostam Pera Tô aqui esperando fazer nada E a gente gravar vlog Tô levando castanhas Porque eu amo quem me conhece Quem me acompanha aqui sabe Que eu amo castanhas de caju E uma banana Porque a gente tem que voltar a serpite Não é só comer besteira Ontem Bom dia terça Acho que é assim que dia é hoje Gente, que frio é esse? Sério, não sei Não sei Não tô sabendo lidar São, sei lá Deve estar uns 15 graus no Rio Talvez eu seja exagerada Mas assim Se tiver uns 20 Tá com mais sensação de 15 E eu tô ainda muito resfriada Posso não parentar Mais ou menos Minha cara não tá tão bonita assim E aí eu acho que eu vou me maquiar Porque eu queria fazer uma foto Queria fazer uma comparação pra vocês De dois batons Porque eu achei ele super parecido Só que um com um pouquinho mais escuro E eu tô pensando em fazer uma foto pra vocês Mas Se tiver a foto Eu deixo aqui no meu Instagram E aí vocês vão lá conferir a foto Beleza? Beleza? Voltei pra casa E... Gente Voltei pra casa Porque eu cheguei na porta Da faculdade E tipo Dois minutos antes De eu parar na porta Da faculdade Isso aqui meio Começou a inchar Tipo absurdamente Já tá bem melhor Tá vendo? Mas que ainda tá vermelho Começou a inchar Sei lá Ficou com uma marca aqui De... Tipo alérgica mesmo Sabe? Ficou uma marca horrível E aí Eu acho que deve ter sido Algum produto Que eu tô trocando Que eu tô trocando Todos os meus produtos dermatológicos Porque minha pele tava horrível Tava muito oleosa e tal E aí Eu tô tentando contato agora Com a minha dermatologista Pra ver Se eu consigo lá hoje Ou se eu consigo lá amanhã E aí Enquanto isso eu tô aqui Trabalhando Que a gente não para Mas É isso Eu queria ter ido na faculdade Hoje Porque tinha várias coisas Pra fazer Mas Tudo bem E Pelo menos Já está melhor O meu rosto Eu passei muita água termal Tipo muita, muita, muita Eu tô passando água termal Desde a hora que eu cheguei E limpei muito meu rosto Com água micelar E eu preciso urgente Recado da vida Preciso urgente De ir na Alergista Tava editando o vídeo Agora E percebi que eu não Dei tchau pra vocês Ontem à noite Eu só mostrei Que eu estava assistindo Deu sim Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vlog semanal Desculpa Isso ficou meio perdido Mas se vocês quiserem Mais vlogs Deixa aqui embaixo Também deixa o seu like Pra mim Que é super importante E não esquece De se inscrever aqui no canal Porque você sempre sabe Quando tem vídeo novo E é isso gente Se vê no próximo vídeo E até o próximo vídeo